Uma campanha do governo federal que segue até 31 de março, reforça as ações e orienta a população no combate à gripe aviária. A iniciativa busca conscientizar a sociedade sobre a importância de não se aproximar de aves e mamíferos marinhos com sintomas suspeitos da doença. Os produtores precisam ficar atentos aos casos de gripe aviária que tem surgido no país. É um evento bastante raro, porém é importante que mesmo assim se tomem as precauções e os cuidados necessários, como o uso de equipamentos de proteção individual para as pessoas que vão trabalhar com aves doentes ou aves suspeitas de estarem doentes por influência aviária. E novos focos do vírus H5N1 em aves silvestres foram detectados. Até agora são 150 casos de gripe aviária no país. Os focos da doença foram encontrados no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Mas o alerta das autoridades está em toda a área costeira do país, já que a doença é trazida por aves que migram do hemisfério norte para o hemisfério sul. Uma epidemia de influenza em aves comprometeria o setor agropecuário, já que o Brasil é o segundo maior produtor de carne de frango e ovos do mundo. E é responsável por quase 40% de toda a comercialização mundial dessas proteínas. Em apoio aos criadores de aves e animais silvestres, o governo federal lançou uma campanha de esclarecimento e orientação sobre o vírus H5N1 da gripe aviária. A ação busca conscientizar a sociedade sobre a importância de não aproximar de aves e mamíferos marinhos com sintomas suspeitos da doença. Fique atento a qualquer sinal da influenza viária, como alta mortalidade, sinais clínicos respiratórios, neurológicos, digestivos, queda acentuada na produção ou produção de ovos mal formados. Caso identifique qualquer suspeita, seja em aves comerciais, de subsistência, de companhia ou silvestres, informe imediatamente a unidade veterinária local mais próxima ou pelo ESSIS BRAVET. São dois principais sintomas, os nervosos, então a árvore tem dificuldade de se locomover, o comportamento natural dela é afetado, então às vezes ela, como falei, dificuldade de se locomover, dificuldade para voar. E também os sinais hemorrágicos, principalmente nas partes desprovidas de pena, como nas patas ou na cabeça, na crista, ou barbela, ou no bico, a gente vai observar hemorragias.